Olá, eu sou o Caio Pimenta e esse é mais um videocast do Cine7. Hoje eu vou trazer 5 motivos de porquê Better Call Saul é muito mais do que apenas um derivado de Breaking Bad. Better Call Saul já está na quarta temporada, então eu já aviso de antemão que esse videocast tem spoiler, beleza? O primeiro motivo é claro, é aquele que faz toda série boa existir, que é um grande protagonista. Para quem deseja ver logo de cara o Saul Goodman, todos os golpes dele, a série nesses 4 anos é uma baita decepção. Afinal de contas ele só aparece rapidamente, eu acho que menos de um minuto, no final de um episódio da terceira temporada. Porém, para quem não é ansioso, acompanhar como o Jimmy McGill se transforma no Saul Goodman é uma experiência riquíssima. Isso porque o personagem está sempre em constante luta contra si próprio, contra a própria natureza dele. Duas frases-chaves acompanham essas 4 temporadas do Better Call Saul. A primeira delas é sempre dita por alguém que é próximo do Jimmy, que ele é um cara legal, gente boa, é uma boa pessoa apesar de tudo. A segunda frase é sempre dita pelo irmão dele, a de que o Jimmy tem a capacidade incrível de sempre decepcionar as pessoas que ele ama. O pior de tudo é que são duas verdades absolutas. O Jimmy, no fundo, não é um cara maldoso, um criminoso, um bandido, um cara que quer ver as outras pessoas se dando mal. Ele até chega a devolver, logo na primeira temporada, uma mala cheia de dinheiro para as autoridades, dizendo que aquilo é a coisa certa a se fazer. Por outro lado, ele tem uma impulsividade que o leva sempre a atropelar as coisas, a sempre fazer a decisão errada, mesmo que seja para alcançar coisas boas. Essa incapacidade dele de seguir as normas, seguir as regras, ou até mesmo de respeitar determinados padrões morais, faz com que ele acabe decepcionando quem ele ama ou quem gosta dele, como o Chuck, o irmão, a Kim, a namorada, e os clientes da Sam Piper, sempre em diversos pontos da trama. Isso faz com que o Jimmy crie duas pessoas interessantes. A primeira é muito característica nossa, a gente conhece muito bem nós brasileiros, que é o tal do malandro, né? O cara que faz um monte de besteira, mas que por ser gente boa, a gente acaba sempre relevando. Não, pô, é legal, ela é bacana e a gente se afeiçoa com ele. Mais ou menos no estilo Agostinho Carrara da grande família, até com aquela semelhança das roupas extravagantes. E a outra é do anti-herói, o cara que a gente sabe que faz um monte de besteira, que tem um destino muito nebuloso ali na frente, mas que por ele ser um personagem tão inteligente, né? Como era o caso do Tony Soprano, do Don Draper, do Gregory House, do próprio Walter White, a gente acaba gostando desses caras também. O segundo motivo é o grande eixo dramático da série, pelo menos até a terceira temporada, que é o duelo entre os irmãos. Enquanto o Jimmy é tudo aquilo que eu falei, o grande malandro da história, o Chuck é o contrário, é o sujeito honrado, respeitador das leis e que tenta fazer tudo da forma mais correta possível. Porém, dá pra perceber que o jeito de ser de cada um, ele se dá também por conta da relação entre os dois, da admiração e do ódio que um nutre pelo outro. O Chuck, por exemplo, gostaria de ter a lábia, o carisma do Jimmy. Já o Jimmy gostaria de ter a inteligência e também o talento do irmão. Pra mim, o choque entre os dois é também, na verdade, um conflito interno dos personagens que não aceitam as próprias limitações. E é muito interessante notar como o roteiro do Bela Com o Sol, ele trabalha de maneira muito complexa essa história toda, desse ódio. Porque vai distribuindo pequenas informações ao longo das três temporadas de fatos históricos, familiares. Por exemplo, a relação dos dois com o pai e com a mãe, toda uma série de teias, de ranços, de raiva, de ressentimentos, mas que também você percebe o carinho que um tem pelo outro, apesar de tudo. O terceiro motivo são os grandes personagens coadjuvantes da história. Olha, velho, o que é a Kim Wexler? Na boa, eu queria ela como a minha advogada. Porque ela tem uma dedicação impressionante aos casos, um conhecimento jurídico enorme e uma imposição, uma forma de falar, de se expressar muito bem nas cenas de tribunal que você fica assim, caramba, você fica embasbacado com o que aquela mulher faz. Tem um aspecto muito interessante da Kim relacionado a essa era de Me Too é a força, a valentia que ela tem de superar o machismo que o Harold tem com ela, as sabotagens que o Chuck tenta fazer em muitos momentos e as atrapalhadas que o Jimmy a coloca. Ela nunca procura subterfúgios, ela nunca procura se fazer de coitadinha, nada de vítima. Ela está ali sempre lutando para conseguir reverter as situações da maneira mais correta possível. Outro personagem muito interessante é o Nacho. Ele começou muito pequeno, parecia que seria apenas mais um capanga e aos poucos foi ganhando uma força. E nessa terceira temporada para a quarta, nessa situação do Hector Salamanca tentar fazer com que o pai do Nacho entre nesse mundo do crime e as decisões que o Nacho toma para impedir isso são muito interessantes. Tem uma cena belíssima, até mesmo do pai, que é um personagem que acaba ficando rico por causa do filho, em que o filho, o Nacho, chega e fala Pai, você está livre desse mundo do crime. E o pai vira para ele e pergunta E você, vai continuar nessa? E o olhar, o desespero de alguém que sabe que nesse caminho que ele entrou não tem mais volta é impressionante. É um trabalho também rico e que está crescendo na trama aos pouquinhos. Nessa altura do campeonato você deve estar me perguntando Caio, e o Mike? Você não vai falar dele? Bem, chegou a hora. Na minha visão, o Mike, da primeira temporada até a metade da segunda temporada, foi muito bem. A história dele era muito boa. Uma tentativa de humanizar um cara que era visto como um sujeito frio, calculista em Breaking Bad. Aqui a gente conhece todo o duelo que ele está enfrentando devido à morte do filho, pelas questões de corrupção na polícia em que ele estava envolvido, o relacionamento dele com a netinha, com a Nora, aquilo era bem interessante. E quando os perigos foram surgindo também para essa trama, era algo bem bom. O problema foi depois que ele conseguiu quitar a dívida dele com o Salamanca ali na metade da segunda temporada. Aquela coisa de ele querer matar o Salamanca e daí ele via conhecer o Gus foi uma coisa meio forçada. É aquela coisa, como é que a gente vai inserir aqui algo assim, os elementos do Breaking Bad, de continuar colocando os elementos do Breaking Bad. Ali eu achei que a trama deu uma forçada porque ele poderia muito bem chegar e, olha, deixa o Salamanca lá para lá, eu vou cuidar aqui porque se eu não cuidar da minha família, o Salamanca vem para matar a minha neta e a minha Nora. Mas não, ele fica ali querendo vigiar e tal. Mas é claro que o Mike é tão interessante, é um cara tão inteligente, a forma como ele descobre o plug no carro dele que identificava por onde ele andava é genial, é muito boa aquela sequência, acaba dando uma amenizada nesse problema. Mas ainda acho que o Mike perto da trama, por exemplo, do Jimmy ou da Kim, fica um patamar baixo. Antes de continuar a lista, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal. É youtube.com.br Sim 7am ou só clicar no quadradinho do lado. Toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, tem vídeo novo. O quarto motivo para Better Call Saul ser muito mais do que apenas um derivado de Breaking Bad é a parte humorística. Quem lembra do início do Breaking Bad, ali a primeira temporada especialmente, quando o Jesse e o Walter White estão descobrindo como fazer as drogas, ali a veia cômica era muito forte, algo que foi sumindo ao longo da trama pela forma como os dois foram se afundando no mundo dos cartéis mexicanos. Apesar de todos os dramas que eu já falei aqui do Jimmy, do Chuck, da Kim, do Harold, do Mike, enfim, o Better Call Saul resgata aquele espírito zoeiro da primeira temporada do Breaking Bad. Entre os melhores momentos de humor, eu destaco aquele do início da série, quando o Jimmy contrata dois malucos para aplicar um golpe, entram na casa errada e quase que o negócio acaba em tragédia. O segundo momento é o cara que desvia as substâncias que fazem as drogas, que compra um carro parecido com Hot Wheels e que fica preocupado com os cartões de beisebol que foram roubados da casa dele. E terceiro, todos os momentos com a equipe de gravação dos comerciais. Aquilo ali é um nonsense completo. O quinto motivo é a direção de fotografia. É interessante observar como ela varia dentro de uma mesma temporada. Começa num preto e branco tenso do período pós Breaking Bad. Depois passa para o tom amarelado, árido, perigoso, ali do deserto do Albuquerque, retratando o cartel mexicano e a violência dele. Por fim, tem aquela paleta mais fria, aquele azul quase sem cor, do passado do Jimmy e do Chuck, retratando como aquela relação foi se deteriorando com o tempo. Isso para não falar da casa do Chuck, que naquele jogo de sombras e luzes, ilustra muito bem o estado mental do Chuck e também da relação dele com o Jimmy. Ela acaba se tornando, a casa, um personagem importante dentro da história do Better Call Saul. Esses foram apenas cinco motivos. Olha, tem muito mais. Dá para fazer uns três vídeos falando só do Better Call Saul, que para mim é uma das melhores séries da atualidade. Se você concorda comigo, tem mais outros motivos de por que é uma série tão boa, ou se você acha uma porcaria, coloca aí nos comentários e a gente vai trocando ideia nos próximos dias. Eu agradeço a todo mundo. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, por favor. E na sexta-feira eu estou de volta às 10 horas da manhã com um novo videocast aqui no canal do Cine7. Tchau, até a próxima.